Fala Dev, beleza? Hoje vou falar do Express com SQLize e de uma funcionalidade que é sempre imprescindível quando a gente trata de dados que às vezes a gente utiliza de forma errada quando a gente tem aqui o nosso projeto com o Express, que o próprio SQLize já traz, que é a validação de campos. Então o SQLize já traz isso embutido nele e às vezes a gente acaba não utilizando, porque a gente às vezes não sabe ou mesmo tem algum certo tipo de dúvida. Então aqui eu tenho um projeto onde eu tenho um model de post e é em cima desse model que a gente vai trabalhar. Então se eu vier aqui no meu Insomnium, eu vou perceber, já defini aqui a rota e também aqui os dados, eu vou perceber que se eu enviar essas informações com tudo branco ele vai gravar no banco de dados tem o update e o create at, só que isso aqui não está certo porque ele não deveria gravar nada. Eu preciso das informações aqui. Beleza? Então o que a gente vai fazer é validar isso aqui no SQLize então deixa eu ir lá no meu model e aqui eu tenho a definição dele e aqui eu já defino os types e tudo mais o que a gente vai fazer é dar uma alterada aqui ao invés de eu passar o type direto, eu vou fazer o seguinte eu vou passar um objeto e dentro dele eu vou definir algumas informações beleza? Então aqui no title eu tenho um type que define o tipo do campo aqui eu vou ter também um allow null como false ou seja, ele não permite, não habilita ter campo nulo só que a gente tem que entender uma coisa campo nulo é diferente de um campo vazio depois eu vou explicar isso um pouco melhor e agora aqui entra o validate e dentro do validate eu ponho algumas validações que são pré-definidas com SQLize então se a gente entrar lá no site do SQLize a gente consegue ver várias validações deixa eu mostrar aqui mais ou menos para vocês então aqui eu tenho vários tipos de validações e é em cima dela que a gente vai trabalhar vou passar aqui para o lado beleza? então é o seguinte eu quero validar aqui que ele não pode ser é branco então eu dou no notempt e aqui eu posso passar como true para ele não permitir campos vazios mais uma vez reforçando que campos vazios são diferentes de campos nulos beleza? campo vazio é um campo que não tem nenhum dado e o campo nulo é um campo sem alocação na memória basicamente é isso só que aqui ao invés de dizer que ele é true eu vou fazer o seguinte eu vou passar mais um objeto nesse objeto eu vou definir uma MSG ou de mensagem né e aqui eu vou dizer esse campo não pode ser vazio beleza? então quando eu tenho um objeto aqui automaticamente ele já vai entender que esse validate já está valendo e vai aplicá-lo outra coisa que eu vou fazer aqui também no meu title é o seguinte eu vou dar um len e aqui eu vou mais uma vez abrir um objeto dentro desse objeto eu vou passar o meu MSG beleza? e aqui esse campo deve ter entre 4 e 20 caracteres beleza? só que me falta aqui uma coisa definir quais são os caracteres e aí eu vou passar um args nesse args eu vou passar um objeto e dentro desse objeto eu vou passar aqui que eu quero desculpa isso aqui é um array mas dentro do primeiro array eu vou dizer que eu quero 4 e 20 e ele automaticamente já vai entender que não pode ser menos do que 4 e também não pode ser mais do que 20 caracteres beleza? e a mesma coisa eu vou fazer aqui para o content então aqui no content type aqui no type eu já defino o tipo vou dar um allow no como false vou dizer também que ele tem um validate e aqui eu vou copiar isso daqui não vou especificar a quantidade de caracteres na verdade eu poderia fazer aqui só para a gente aplicar um pouco mais da validação dar um max e aqui defini um msg dizendo não pode passar de 500 caracteres beleza? esse campo faltou esse daqui não pode passar de 500 caracteres aqui do autor eu vou basicamente copiar isso daqui deixa eu alterar essa informação aqui vai ser uma string esse campo não pode ser vazio não vou definir tamanho a gente pode definir aqui o len pode ser a quantidade de 40 e 20 também na verdade aqui eu não vou definir não porque o autor pode ter um nome bem pequeno e aqui eu vou também dar um opa dar uma copiada nessa parte de cima vou colar aqui é uma string allow null notempt aqui eu vou fazer o seguinte vou adicionar um is emile e aqui eu vou dizer esse campo precisa ser um emile beleza? e por fim eu tenho aqui um author ip aqui também é uma string e aqui eu vou passar simplesmente um is ip e aqui esse campo precisa ser um endereço ip então agora eu já defini as validações do do meu do meu modelo e agora eu só vou testar aqui no insome beleza? então se eu der o send aqui ele não pode cadastrar uma nova informação lá no banco de dados e ele aqui já retornou pra mim um erro porque deixa eu mostrar o código aqui ele faz um try caso dê algum tipo de erro ele dá um has com status de 400 e exibe o erro para mim então aqui ele dá o erro já exibe as informações aqui a mensagem esse campo não pode ser vazio qual que é o campo aqui o campo é esse aqui o path title aqui ele fala ainda que precisa ter entre 4 e 20 caracteres continuando no title aqui eu tenho o content ele exibe ainda a informação qual que é o valor que está lá no momento qual é o tipo de valideiro que ele está utilizando beleza? então vamos começar a passar algumas coisas aqui meu primeiro post com título grande conteúdo aqui eu não vou digitar mais que 500 caracteres aqui beleza? aqui eu vou definir o nome do autor aqui eu vou dizer que é igorocketsite.com.br logicamente faltou o arroba ali e aqui eu vou passar um ip válido vou dar um send mais uma vez exibiu um erro para mim aqui que a quantidade de caracteres excedeu então deixa eu tirar aqui um pouco e também mais o que esse campo precisa ser um e-mail vamos corrigir essa informação e ele também exibiu um erro aqui no easyp a gente já vai verificar porque desse problema e eu acho que eu já sei porque é um validator que não existe é porque na verdade o ip aqui está minúsculo mas ele aqui é maiúsculo perfeito se eu enviar ele adiciona para mim um novo post no meu banco de dados e já com tudo validando da forma que deve ser feito quando a gente trata de dados é algo que é importante beleza espero que você tenha gostado não deixe de curtir não deixe de comentar e também e compartilhar com seus amigos e é isso até lá eu tô de férias desde que eu nasci